Salve, salve, rapaziada! Tô aqui mais um dia, segundo dia de refeição low carb do Dias Saudáveis. Hoje o almoço vai ser carne desfiada e caponata de berinjela. Aqui, ó, tudo congeladinho, carne desfiada, berinjelinha. Parece que tá gostoso. Opa! Já foi, hein? Caponata de berinjela e carne desfiada. Vamos pra mesa? Olha isso aqui. Olha o cheirinho. Galera do Dias Saudáveis, muito obrigado por essa bênção. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês seguirem lá, verem o cardápio. Tem o cardápio low carb, que é carboidrato reduzido. E tem o cardápio fit, que é só pra quem quer comer saudável, sem diminuição de carboidrato. Vou dar uma experimentada aqui agora. Essa carne desfiada, com caponata de berinjela. Hum! Olha, sensacional. Segue eles aqui embaixo. Vale a pena.